Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! As Minas do Rei Salomão. Agarhaid Agar. Tradução de Essa de Queiroz. Capítulo 1. Encontro com os meus camaradas. É bem estranho que nesta minha idade, aos 56 anos feitos, esteja eu aqui de pena na mão, preparando-me a redigir uma história. Nunca imaginei que tão prodigiosa ocorrência se pudesse dar na minha vida. Vida que me parece bem cheia e vida que me parece bem longa. Sem dúvida, por tê-la começado tão cedo. Com efeito, na idade em que os outros rapazes ainda soletam nos bancos da escola, já eu andava agenciando meu pão por esta velha colônia do Cabo. E por aqui fiquei, desde então, metido em negócios, em serviços, em travessias, em guerras, em trabalhos, e nessa dura profissão que é a minha, a caça ao elefante e ao marfim. Pois com toda esta diligência, só ultimamente, há oito meses, arredondei o meu saco. É um bom saco. É um saco graúdo. Louvado, Deus! Creio mesmo que é um tremendo saco. E, apesar disso, juro que para o sentir assim, redondo e soante entre as mãos, não me arriscava a passar outra vez os transes dessa terrível ano que lá vai. Não, nem tendo a certeza de chegar ao fim com a pele intata e com o saco cheio. Mas, no fundo, sou um tímido, detesto violências, e ando farto, refarto de aventuras. Como dizia, pois, é causa estranhíssima que assimilance a escrever um livro. Não está nada no meu feitio ser homem de prosa e de letras, e, ainda que como outro qualquer, aprecio as belezas da Santa Bíblia e gozo com a história do rei Arthur e da sua távola redonda. No entanto, tenho razões e razões consideráveis para tomar a pena com esta mão inábil que há quase cinquenta anos maneja a carabina. Em primeiro lugar, os meus companheiros, o Barão Curtiz e o digno capitão da Armada Real, John Goodie, a quem chamo por hábito o Capitão John, pediram-me para relatar e publicar a nossa jornada ao Reino das Cacuanas. Em segundo lugar, estou aqui em Durban, estirado numa cadeira, inutilizado por umas semanas com os meus achaques na perna. Desde que aquele infernal leão me traçou a coxa de lado a lado, fiquei sujeito a estas crises, todos os anos, ordinariamente pelos fins de outono. Foi em fins de outono que apanhei a trincadela. É duro que, depois de um homem matar, no decurso de sua honrada carreira, quarenta e cinco leões, seja justamente o último, o quadragésimo sexto, que o file e use dele como de tabaco que se masca. É duro. Quebra a rotina. É estimável a rotina. E, para mim, pessoa de ordem, qualquer surpresa me sabe pior do que fel. Em terceiro lugar, além de encher os meus ossos, componho essa história para meu filho Henrique, que está em Londres, interno no Hospital de São Bartolomeu, estudando medicina. É uma maneira de lhe mandar uma longuíssima carta que o entretenha e que o prenda. Serviço de doentes numa enfermaria abafada e lôbrega deve pesar intoleravelmente. Mesmo retalhar cadáveres termina por ser uma rotina rica em monotomia e tédio. E, assim, essa história, onde tudo há menos tédio, vai, por uns dias, levar ao meu rapaz uma saudável e alegre sensação de aventuras, de viagens, de força e de vida livre. E, enfim, com última razão, escrevo esta crônica, por ser, sem dúvida, a mais extraordinária que conheço na realidade ou na fábula. Digo, extraordinária, mesmo para os leitores profissionais de romances, apesar de nela não haver mulheres, além da pobre fulata. Há a gagula, sim, mas este monstro tinha cem anos, pouco forma humana e não sensibiliza. Em todas essas tantas páginas, realmente não passa uma saia. E, todavia, assim escasso como é nas graças do feminino, não creio que exista um caso mais raro e mais cativante. A única vez que tive de fazer publicamente uma narração foi diante dos magistrados, no Natal, quando depus como testemunha sobre a morte dos nossos serviçais esquiva e vem voguel. Por esta ocasião, comecei assim, muito dignamente, com a aprovação de todos, com louvores do periódico de Durban. Eu, Alain Quartelmar, residente em Durban, no Natal, gentleman, declaro e juro que não me parece, porém, que seja esta a adequada maneira de principiar um livro. Além disso, posso eu afirmar, em tipo de imprensa, que sou um gentleman? O que é um gentleman? O que é ser gentleman? Conheço aqui cafres nus que o são e conheço cavaleiros chegados de Inglaterra com grandiosas malas e anéis de armas nos dedos que o não são. Eu, pelo menos, nasci gentleman, apesar de me ter envolvido depois num pobre e simples caçador de elefantes. Ora, se nessa carreira e nos casos que ela me trouxe permaneci sempre gentleman, não me compete a mim avaliar. Deus sabe que, com valente esforço, procurei conservar-me, gentleman, como na cera. Tenho morto, é certo, muito homem, mas estas duas mãos, bem haja a minha fortuna, estão puras de sangue inútil. Matei para que me não matassem. O Senhor deu-nos as nossas vidas com os sagrados depósitos que lhe pertencem e que devemos defender. Guiei-me sempre por este princípio e conto que o bom Deus, um dia, me dirá lá em cima — Fizeste bem, qual tem mar. Este mundo, meus amigos, é áspero de atravessar e os destinos violentos impõem-se, por vezes, como uma lógica inexorável. Aqui estou eu, homem hordeiro, tímido, bonacheirão, que constantemente, desde criança, me acho envolvido em carnificinas. Felizmente, nunca roubei. Uma ocasião, é verdade, abalei com quatro vacas que pertenciam a um cafre. Mas o cafre tinha-me rapinado sordidamente. E, desde então, essas quatro vacas trago-o sempre na consciência. — Só quatro vacas, pois tem-me pesado mais que uma manada de gado. Foi há dezoito meses, pouco mais ou menos, que encontrei os dois homens que deviam ser meus companheiros nesta aventura singular à terra dos cacuanas. Neste outono, eu andara numa grande batida aos elefantes para lá do distrito de Bamanguato. Tudo nessa expedição me correu mal e, por fim, apanhei as febres. Mal me pude ter nas pernas. Larguei para as minas e diamantes, as diamanteiras. Vendi o marfim que trazia, passei o carrão e o gado, debandei os caçadores e tomei a diligência para o cabo. Ao fim de uma semana, no cabo, descobri que o hotel me roubava infamemente. Além disso, já vira todas as curiosidades, desde o novo jardim botânico, que há de certamente conferir, grandes benefícios à cidade, até ao novo palácio do parlamento, que tenho a certeza não há de conferir benefícios nenhuns. De sorte que decidi voltar para o Natal pelo Dunkeld, pequeno vapor costeiro que estava nas docas à espera do paquete de Inglaterra, o Edinburgh Castle. Tomei passagem e fui para bordo. Nesta tarde chegou o Edinburgh Castle. Os passageiros que trazia para o Natal transbordaram para o Dunkeld e levantamos ferro ao pôr do sol. Entre os passageiros de Inglaterra que mudaram para o Dunkeld, havia dois que me despertaram logo certo interesse. Um deles, um menzarrão de perto de 35 anos, tinha os ombros mais cheios e os braços mais musculosos que o até aí encontrara, mesmo em estátuas. Além disso, cabelos ondeados e cor de ouro, barbas ondeadas e cor de ouro, feições aquilinas e de corte altivo, olhos pardos, cheios de firmeza e de honestidade. — Varão esplêndido que me fez pensar nos antigos dinamarqueses. Para dizer a verdade, dinamarqueses só conheci um. Moderno. Horrivelmente moderno que me estafou dez libras. Mas lembro-me de ter admirado um quadro, os antigos dinamarqueses, em que havia homens assim, de grandes barbas amarelas e olhos claros, bebendo num bosque de carvalhos por grandes cornos que empinavam a boca. Este cavaleiro vinha saber depois. Era um inglês, um fidalgo, um baronete. Chamava-se Curtis, o barão Curtis. E o que me feriu mais foi ele parecer-se extremamente com alguém que eu encontrara no interior, para além de mamanguato. Quem? Não me podia lembrar. O sujeito que vinha com ele pertencia a um tipo absolutamente diferente, baixo, reforçado, trigueiro e todo rapado. Coculei logo pelas suas maneiras que tínhamos ali um oficial de marinha. E verifiquei depois, com efeito, que era um primeiro tenente da Armada Real, reformado em capitão-tenente e por nome John Good. Este impressionou-me pelo apuro. Nunca conheci ninguém mais escarolado, mais escanhoado, mais engomado, mais invernizado. Usava no olho direito um vidro, sem aro, sem cordel e tão fixo que parecia natural como a pálpebra. Nem um só momento surpreendi sem aquele vidro e cheguei mesmo a pensar que dormia com ele cravado na órbita. Só muito tarde descobri que à noite o metia no bolso das calças, no mesmo bolso em que guardava a dentadura postiça, a mais bela, a mais perfeita dentadura que me recordo de ter contemplado, mesmo em anúncios de dentistas. E o capitão destas possuía duas. Apenas nos fizemos ao largo, começou o mau tempo. Brisa forte, névoa úmida e fria, depois cada solavanco ou dunqueu de barco de fundo chato não levava a carga que não se podia arriscar uma passada confortável na tolda. De sorte que me recolhi para junto da máquina onde fazia um calorzinho sereno e ali fiquei olhando para o pêndulo que marcava, com desvios largos, o ângulo do balanço do dunqueu de. Pêndulo errado! Rosnou de repente uma voz ao meu lado na sombra da noite que caía. Olhei. Era oficial da marinha. Errado, hein? Errado, hein? Acha? Acho o quê? Se o vapor se inclinasse quanto marca o pêndulo não se tornava mais a levantar. Aqui está o que eu acho. Mas é sempre assim com estes capitães de marinha mercante. Felizmente, nesse instante, tocou a sineta do jantar com imenso alívio meu porque se há sob a cúpula dos céus uma cousa temerosa é a loucoacidade e um oficial da marinha de guerra desabafando sobre a inépcia dos oficiais da marinha mercante. Pior do que esta cousa temerosa, só a cousa inversa. O capitão John e eu descemos juntos para o salão. O barão Kurt já estava lá no topo da mesa à direita do comandante do Dunkeld. John acomodou-se ao lado do seu companheiro. Eu de fronte onde havia dois talheres desocupados. Logo depois da sopa o comandante com a lamentável mania dos homens de mar começou a falar de caça. Primeiramente de caça miúda de condores e de abutres. Depois passou a elefantes. Ah, comandante! exclamou ao lado um patrício meu de Durban. Para elefantes temos presente uma grande autoridade. Se há homem na África que entenda de elefantes é aqui o nosso companheiro e amigo Alão Quartelmar. Por acaso, neste momento, eu vou usar os olhos no barão Kurtis e notei que o meu nome assim empregoado com a minha profissão lhe causará emoção e surpresa. João cravou também em mim o seu vidro com uma curiosidade que faiscava. Por fim, o barão inclinou-se e através da mesa e numa voz grave e funda bem própria do robusto peito de onde saía. Peço perdão, mas é porventura o senhor Alão Quartelmar que me estou agora dirigindo? A ele próprio. O mesarrão passou as mãos pelas barbas e distintamente, muito distintamente ouvi murmurar. Ainda bem. Não se passou mais nada até ao doce. Mas fiquei ruminando aquele espanto e aquele ainda bem. Depois do café enchi o meu cachimbo para subir a tolda quando o barão com os seus modos sérios e lentos se adiantou para mim e me convidou a passar ao seu beliche tomar um grogue e conversar. Aceitei. O barão ocupava um camarote de tolda o melhor de Dom Keld espaçoso arejado com sofá espelhos e duas largas cadeiras de verga. O capitão John viera também. Todos três nos sentamos acendemos os cachimbos enquanto o moço corria pelos grogues. Houve primeiramente um silêncio. Outro criado entrou a acender o candeeiro. Por fim apareceram os grogues. O balão curtis então passou a mão pelas barbas nesse jeito que lhe era acostumado e voltando-se bruscamente. Diga-me uma coisa, senhor Quartelmar. Aqui há dois anos por esse tempo esteve num sítio chamado Bamanguato ao norte do Transvao, não é verdade? Perfeitamente, respondi eu, pasmado de que aquele cavaleiro se achasse no seu condado em Inglaterra tão bem informado das jornadas que eu fazia no sul da África. Há negócio, hein? Acudiu o capitão John. Sim, senhor, há negócio. Levei uma carregação de fazendas, acampei fora da feitoria e lá fiquei até lhe cuidar. O barão conservou durante um momento pregados em mim os seus olhos cinzentos e largos. parecia-me que havia neles ansiedade e temor. E, diga-me, encontrou aí em Bamanguato um homem chamado Neville? Encontrei. Esteve acampado ao meu lado durante os quinze dias a descansar o gado antes de meter para o norte. Aqui, há meses, recebi eu uma carta de um procurador perguntando-me se sabia o que era feito o sujeito. Respondi como pude. Bem, sei. Li a sua resposta. Dizia o senhor Quartelmar que esse sujeito Neville partira de Bamanguato no princípio de maio num carrão com um serviçal e um caçador cafre chamado Jim, tensionando puxar até Iniate, última estação na terra dos Matabeles, para de lá seguir a pé depois de vender o carrão. O senhor Quartelmar acrescentava que o carrão de certo o vender a ele, porque seis meses depois vira-o em poder de um português. Esse português não se lembrava bem do nome do homem a quem o comprara. Sabia só que era um branco e que se metera para o mato com um cafre. É verdade. Houve outro silêncio que eu enchi com um sorvo ao grogue. Por fim, o barão prosseguiu com os olhos sempre cravados em mim, insistentes e ansiosos. O senhor Quartelmar não sabe quais fossem as razões que levavam assim esse sujeito nevilho para o norte? Não sabe qual era o fim da jornada? Ouvi alguma coisa a esse respeito e calei-me prudentemente porque nos vimos avizinhando de um ponto em que por motivos antigos e graves eu não desejava abolir. O barão voltou-se para o seu companheiro como para o consultar. O outro, por entre a fumaraça do cachimbo, baixou a cabeça num sim modo. Então o meu homenzarrão decidido abriu os braços desabafou. Senhor Quartelmar, vou lhe fazer uma confidência, vou lhe mesmo pedir o seu conselho e talvez o seu auxílio. O agente que me remeteu a sua carta afiançou-me que eu podia confiar absolutamente no senhor Quartelmar, que é um homem de bem, discreto como poucos e respeitado como nenhum em toda a colônia do Natal. Dei um sorvo tremendo ao conhaque para esconder o meu embaraço porque sou extremamente modesto. Senhor Quartelmar, esse sujeito chamado Neville era meu irmão. Ah! exclamei. Com efeito. Agora, agora recordava eu bem com quem o barão se parecia. Era com esse Neville. Somente o outro tinha menos corpo e a barba escura. Mas nos olhos havia a mesma franqueza e havia a mesma decisão. Era meu irmão, meu irmão mais novo e único. Até aqui, há cinco anos, vivemos sempre juntos. depois, um dia, desgraçadamente, tivemos uma questão, uma terrível questão. E, para lhe dizer a verdade toda, senhor Quartelmar, eu comportei-me para com meu irmão da maneira mais injusta. Foi sob o impulso do despeito, da cólera, é certo, mas, em suma, comportei-me injustamente. Cruelmente, murmurou do lado o capitão John, que fumava com os olhos cerrados. Cruelmente, com efeito. Como o senhor Quartelmar sabe, em Inglaterra, quando um homem morre sem testamento e não tem senão bens de raiz, tudo passa para o filho mais velho. Ora, sucedeu que meu pai morreu exatamente quando meu irmão Jorge e eu estávamos assim de mal. herdei tudo. E meu irmão, que não tinha profissão nem habilitações, ficou sem real. O meu dever, está claro, era criar-lhe uma situação independente. É o que todos os dias se faz em Inglaterra, nesses casos. Mas, por esse tempo, a nossa questão estava em carne viva. Eu não lhe ofereci nada. Ele também, orgulhoso, sobretudo, brioso, nada pediu. Assim, ficamos. De longe. Eu rico e ele pobre. Peço perdão de o fatigar com esses detalhes, Sr. Quartelmar, mas preciso pôr as coisas bem claras. Na verdade, John? Escrupulosamente claras. De resto, o nosso amigo Quartelmar guarda para si esta história. Pudera, exclamei. Pois bem, meu irmão possuía de seu, nessa época, umas duzentas ou trezentas libras. Um belo dia, agarra nessa miséria, toma o norte de Neville e abala para a África a tentar fortuna. Eu só soube mais tarde, meses depois dele ter embarcado. Passaram três anos. Notícias dele? Nenhumas. Comecei a andar inquieto. Escrevi-lhe. Naturalmente, as minhas cartas não lhe chegaram. E eu, cada dia mais aflito. Para o senhor Quartelmar compreender tudo bem, deve saber que, desde pequeno, desde o berço, meu irmão foi a forte e grande afeição de minha vida. E, por outro lado, a nossa questão assim amarga e áspera, por sermos ambos muito novos e muito exaltados, nasceu de quê? De uma mulher cujo nome já quase me esqueceu. E meu pobre irmão, coitado, se ainda é vivo, não se lembrará mais do que eu. Ora, aqui tem. E já por isto, o senhor Quartelmar compreende? Perfeitamente. Perfeitamente. Pois bem, descobrir meu irmão passou a ser a minha ideia constante, dia e noite. mandei fazer aqui no cabo toda a sorte de pesquisas. Um dos resultados, o mais importante, foi a sua carta, senhor Quartelmar. Importante porque me dava certeza que meses antes meu irmão estava na África e vivo. Desde esse momento, decidi vir eu mesmo pessoalmente continuar as pesquisas. Agentes, por mais dedicados, mais bem pagos, não tem o interesse de coração. É com o coração justamente que eu conto, com a perspicácia, a inspiração especial que ele às vezes possui. De resto, sempre tencionei visitar as nossas colônias da África. E aqui tem o senhor Quartelmar a minha história. O mais extraordinário é que o tivéssemos encontrado logo, a si, a pessoa justamente que viu meu irmão vivo, a pessoa justamente a quem eu me ia dirigir apenas chegasse ao Natal. Quer que lhe diga? Acho bom, Agouro. Em todo caso, aqui estou pronto para tudo com o meu velho amigo, Capitão John, companheiro fiel de muitos anos, que teve a dedicação de me acompanhar. O outro encolheu os ombros sorrindo com a sua esplêndida dentadura. Não havia neste momento nada interessante a fazer na velha Europa. Gasta, insipidíssima, a velha Europa. Depois, reenchendo o cachimbo, acrescentou muito sério. E agora que o nosso amigo Quartelmar conhece os motivos que nos trazem à África e o interesse que nos prende a esse homem chamado Neville, espero da sua lealdade que não terá dúvida em nos dizer tudo o que sabe ou tudo o que ouviu a respeito dele. Hein? Impressionado, respondi. Não tenho dúvida por ser questão de sentimento. Capítulo 2 Primeira notícia das minas de Salomão Sacudi a cinza do cachimbo na palma da mão e comecei muito devagar para tudo por bem claro e bem exato. Aqui está o que ouvi a respeito desse cavaleiro Neville e isto que me lembre nunca até o dia de hoje o disse a ninguém. Ouvi que esse cavaleiro fora para o interior à busca das minas de Salomão. Os dois homens olharam para mim com assombro. As minas de Salomão? Que minas? Onde são? Onde são? Não sei. Sim, apenas onde dizem que estão. Aqui há anos e de longe os dois picos dos montes que segundo corre lhe servem de muralha. Mas entre mim e os montes meus senhores havia duzentas milhas de deserto. E esse deserto meus senhores nunca houve ninguém quero dizer homem branco que o atravessasse a não ser um noutras eras. Porque toda essa história vem muito de trás de há séculos e eu não tenho dúvida em a contar mas com uma condição. É que os cavaleiros não hão de transmitir sem minha autorização. Tenho por isso razões e fortes. Estão os cavaleiros de acordo? Com certeza. Narrei então longamente tudo o que sabia história ou fábula sobre as minas de Salomão. Foi há trinta anos que pela primeira vez ouvi falar destas minas a um caçador de elefantes. Um homem muito sério muito indagador que recolhera assim nas suas jornadas através da África tradições e lendas singularmente curiosas. Tinha-me eu encontrado com ele na terra dos Matabeles numa das minhas primeiras expedições ao interior à busca do elefante e do marfim. Chamava-se Evans. Era um dos melhores caçadores da África. Foi estupidamente morto por um búfalo. Está enterrado junto às quedas do Zambese. Pois uma noite sentados à fogueira no mato sucediu mencionar eu a esse Evans umas construções extraordinárias com que casualmente dera andando a caça do Cudu por aquela região que forma hoje o distrito de Lindemburgo no Transval. Essas obras foram depois encontradas e aproveitadas até pela gente que veio trabalhar as minas de ouro. Mas e ninguém quero dizer nenhum branco as tinha visto antes de mim. Era uma estrada enorme magnífica cortada na rocha viva levando a uma galeria sem fim metida pela terra dentro toda de tijolo e com grandes pergulhos de minério de ouro empilhados à entrada. Obra extraordinária. e a raça que a fizera desaparecera sem deixar um nome nem outro vestígio de si além daquela galeria que revelava um grande saber uma grande indústria e uma grande força. Curioso murmurou Evans mas conheço melhor e contou-me então que no interior muito no interior descobriera ele uma cidade antiquíssima toda em ruínas que tinha certeza de ser o fir a famoso fir da bíblia. lembro-me bem a impressão e o assombro com que eu escutei a história dessa cidade fenícia perdida no sertão da África com seus restos de palácios de piscinas de tempos de colunas derrocadas mas depois Evans ficará calado cismando de repente diz tu já ouviste falar das serras de sulimã umas grandes serras que ficam para além do território de macho columbe a noroeste não nunca ouvi pois bem meu rapaz aí é que Salomão verdadeiramente tinha as suas minas as suas minas de diamantes como se sabe como se sabe tem graça sabe-se perfeitamente o que é sulimã se não uma corrupção de Salomão o nome das serras realmente sempre foi serras de Salomão além disso uma feiticeira do distrito de Manica uma velha de mais de cem anos contou-me tudo isto é contou-me que para lá das serras vive um povo que é da raça dos zulus e fala um dialeto zulu mas como força e corpulência e coragem vale mais que o zulus pois neste povo há videntes grandes feiticeiros que de geração em geração tem trazido o segredo de uma mina prodigiosa que foi de um rei branco muito antigo e que ainda hoje está cheia de pedras brancas que reluzem de sorte que não há dúvida nenhuma para mim havia toda a dúvida as ruínas de Ofir interessavam-me como da nossa crença e da bíblia mas das minas de pedras brancas que reluzem conhecidas em segredo por feiticeiros zulus teriam certamente rido se não fora o respeito devido a um caçador tão digno como Evans de madrugada Evans partiu a acabar tristemente nas pontas de um búfalo e não pensei mais em Salomão nem mais nas minas de diamantes aqui há vinte anos porém num encontro muito singular que tive no distrito de Manica de novo ouvi falar das minas de Salomão e de um modo que para sempre me devia impressionar era um sítio chamado Raringa de Citanda não há pior em toda a África fruta nenhuma caça nenhuma tudo seco tudo triste e os pretos veem os ossos de um frango por fazenda que vale uma vaca apanhei lá um ataque de febre estava fraquíssimo infasteadíssimo quando me parecia um dia um português de Lourenço Marques acompanhado por um serviçal mestiço entre os portugueses de Lourenço Marques há sofrível e há péssimo mas este era dos melhores que eu vira um homem muito alto e muito magro de velhos olhos negros os bigodes agrisários todos retorcidos e umas maneiras graves que me fizeram pensar nos velhos fidalgos portugueses que aqui vieram há séculos e de que tanto se lê nas histórias conversamos bastante nessa noite porque ele falava um bocado de mau inglês e eu um bocado de mau português e soube que se chamava José Silveira e que possuía uma fazenda ao pé da cidade em Lourenço Marques na manhã seguinte cedo antes de partir com o mestiço acordou-me para se despedir de chapéu na mão cortês e grave como os antigos os que tinham dom até mais ver camarada boa viagem até mais ver o homem conservava pregados em mim os grandes olhos negros que rebrilhavam depois acrescentou muito sério se nos tornarmos outra vez a encontrar hei de ser a pessoa mais rica deste mundo e pode contar camarada que não me hei de esquecer de si nem ri estava debilitado para rir fiquei estirado na manta olhando para o estranho homem que a grandes passadas com a cabeça alta e cheia de esperança se metia pelo mato dentro passou uma semana e melhorei da febre uma tarde achava-me sentado no chão de fronte da barraca rilhando a última perna de um desses frangos que os pretos me vendiam por chita do valor de uma vaca e pasmando para o enorme disco do gol que descia ao fundo do deserto quando de repente avistei escura sobre a vermelhidão do poente numa elevação do terreno a figura de um homem que era certamente europeu porque trazia um casacão comprido no momento mesmo em que o dera com os olhos nele o homem oscila cai de bruxos e começa a arrastar-se pelo chão lentamente com um esforço desesperado ainda se ergueu e tentou pelo cômero abaixo alguns passos que cambaleavam por fim tombou de novo e ficou estirado como morto contra um tufo de tojo alto gritei a um dos meus caçadores que acudisse e quando ele voltou amparando o homem nos braços quem hei de eu ver o José Silveira José Silveira o antes o seu miserável esqueleto com todos os ossos rompendo para fora da pele mais seca que pergaminho e amarelo como gema de ovos os olhos soltavam-lhe da cara a maneira de dois bugalhos de sangue e o cabelo que eu lhe vi a grisalho vinha branco todo branco com uma bela estriga de linho água gemeu ele água pelas cinco chagas de Cristo o infeliz tinha os peixos horrivelmente estalados e entre eles a língua pendia-lhe toda inchada e toda negra dei-lhe água com leite e que bebeu talvez dois quartilhos a grandes sorvos e sem parar foi necessário arrancar-lhe a vasilha depois caiu de costas rompeu a delirar ora gemia ora gritava e era sempre sobre as serras de Suliman os diamantes e o deserto levei-o para dentro da tenda e com o pouco que tinha fiz o pouco que podia o homem estava perdido rente da meia noite sosegou eu esfalfado adormeci acordei de madrugada e ao primeiro alvor da luz dou com ele forma sinistra de joelhos a porta da barraca de olhos cravados para o longe para o deserto nesse instante um raio de sol que nascia frechou através do vasto descampado e foi bater ao fundo as cem milhas de nós o pico mais alto das serras de Suliman o homem soltou um grito atirou desesperadamente para adiante dos dois braços de esqueleto lá estão elas santo Deus lá estão elas e dizer que não pude chegar lá parecem tão perto logo ali uns passos mais e agora acabou-se estou perdido ninguém mais pode lá ir de repente imudeceu depois virou para mim muito devagar face lívida e como esgaziada por uma ideia brusca ó camarada onde está você já não o distingo vai-me a fugir à vista estou aqui sossegue homem tenho tempo para sossegar tenho toda a eternidade escute estou a morrer você tem sido bom comigo camarada e para que havia eu de levar o segredo para debaixo da terra ao menos alguém se aproveita talvez você lá possa chegar se conseguir atravessar esse deserto que matou meu pobre criado que me está a matar a mim começou então a procurar tremulamente dentro do peito da camisa tirou por fim uma espécie de bolsa de tabaco já velha apertada com uma correia estava tão fraco que as suas pobres mãos nem puderam desfazer o nó fez-me um gesto um gesto exausto para que eu o desatasse dentro havia um farrapo de linha amarelado com linhas escritas num tom anticríssimo de cor de ferrugem e dentro do farrapo estava um papel dobrado o papel murmurou ele numa voz que se extinguia é a cópia do que está escrito no trapo levou-me anos a decifrar a entender foi um antepassado meu um dos primeiros portugueses que vieram a Lourenço Marques que escreveu isto quando estava para morrer a colar naquelas serras chamava-se D. José da Silveira e já lá vão trezentos anos o escravo guia com ele que ficar a esperar do lado de cá do monte vendo que o amo não voltava procurou-o cuidar com ele morto e trouxe para Lourenço Marques o bocado de linho que tinha letras desde então ficou guardado na nossa família há trezentos anos e ninguém pensou em o decifrar até que eu me meti nisso custou-me a vida mas talvez outro consiga talvez outro chegue lá as malditas serras será então o homem mais rico deste mundo o mais rico o mais rico tem de você camarada não deu papel a ninguém vá a você as últimas palavras saíram como um débil sopro caiu de costas recomeçou a delirar daí uma hora tudo acabou Deus tem a sua alma em descanso morreu serenamente sem esforço e sem dor por minhas mãos o enterrei bem fundo na terra com fortes pedregulhos por cima do peito ao menos assim não darão com ele os chacais foi ao pé da cova onde o desgraçado jazia que examinei o documento era como disse um farrapo de linho rasgado de uma fralda de camisa e do tamanho de um palmo no topo tinha os traços de um mapa ou de um roteiro rapidamente e toscamente lançados era pouco mais ou menos isto por baixo vinham linhas escritas numa letra muito antiga e cor de ferrugem para mim eram ininteligíveis mas o papel continha a decifração e dizia assim estou morrendo de fome numa cova de banda norte de um desses montes a que dei o nome de Seios de Sabá no qual fica mais a sul sou Dom José da Silveira e escrevo isto no ano de 1590 com um pedaço de osso num farrapo de camisa tendo por tinta o meu sangue se o meu escravo aqui voltar reparar nesse escrito e o levar para Lourenço Marques que o meu amigo aqui nome iligível logo pela primeira nau que passar para o reino mande estas coisas ao conhecimento de El Rey para que ele remeta uma armada a Lourenço Marques com um troço de gente que se conseguir atravessar o deserto vencer as cacuanas que são valentes e desfazer os seus feitiços devem vir muitos missionários tornarão sua alteza o mais rico rei da cristandade com meus próprios olhos vi os diamantes sem conta amontoados num subterrâneo que era o depósito dos tesouros de Salomão e que fica por trás de uma figura da morte mas por traição de Gagula a feiticeira dos cacuanas nada pude trazer apenas a vida quem vier siga o mapa que tracei e trepe pelas neves que cobrem o seio de Sabá o esquerdo até chegar ao cimo de onde verá logo para o lado norte a grande calçada feita por Salomão daí siga sempre em três dias de marcha encontrará a aringa do rei quem quer que venha que mate Gagula rezem pelo descanso da minha alma que o rei nosso senhor seja logo avisado adeus a todos nesta vida tal era o extraordinário documento que textualmente li ao barão curtis e ao capitão porque trazia sempre comigo e ainda trago uma tradução dele em inglês na carteira quando acabei os dois amigos olhavam para mim mudos de espanto por fim o capitão com um leve suspiro de quem repousa e uma prolongada emoção bebeu um trago de grogue e mais sereno o nosso amigo senhor quartelmar não nos tem estado a entrujar meti com força o papel na algebeira e erguendo-me repliquei secamente se os cavaleiros assim pensam não me resta mais nada se não desejar-lhes muito boas noites o barão acudiu posando-me no ombro a sua larga mão pelo amor de Deus senhor quartelmar nem John nem eu duvidamos da sua veracidade mas enfim tenho ouvido dizer que aqui na colônia é coisa corrente e bem aceita troçar um pouco os que chegam os novatos da África e depois essa história tão extraordinária insisti ainda ofendido original escrito pelo velho fidalgo no farrapo de camisa tenho-o em Durban será a primeira coisa que lhes heis de mostrar enxergando não há uma palavra o barão atalhou gravemente toda a palavra do senhor quartelmar é coisa séria e como tal a tomamos durante um momento ficamos calados eu serenei por fim o barão que dera sobre o tapete do beliche alguns passos pensativos parou diante de mim e meu irmão confio soube o senhor quartelmar que meu irmão tentou também essa jornada às minas gostou do trecho do audiolivro? então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra e não se esqueça de deixar seu like comentar e se inscrever no nosso canal toca livros trazendo vida a seus livros e aí e aí